E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, agora a gente veio trazer aqui notícias do Maguila, pois é, a luta pela vida. Em uma entrevista, a Maguila confessa não estar bem de saúde e fala sobre a doença incurável. Olha só, eu sou Washington Lisboa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sem perder tempo, vamos direto para o que importa, que é a informação direta, que Maguila está usando substâncias derivadas da maconha para controlar doenças degenerativas no cérebro. Pois é, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, tem um novo aliado na luta contra encefalopatia traumática crônica, doença causada por repetitivos golpes na cabeça. O ex-boxeador começou a usar pequenas doses diárias de substâncias extraídas da planta canábis, mais conhecida como maconha, para retomar aos poucos uma melhor qualidade de vida. A informação foi divulgada pelo site UOL. Olha só, a família e os cuidadores vinham percebendo uma estagnação no tratamento de Maguila. A doença tem picos, tinha semanas em que ele estava bem, semana que não. Ele precisava de muita medicação, então ficava mais sonolento, preguiçoso, apático. Não queria acordar, sair da cama ou andar, disse Irani Pinheiro, advogada e esposa do ex-pugilista. A partir desses relatos e de estudos clínicos, o neurologista Renato Aguiná, médico de Maguila, há mais de oito anos e especialistas em conclusões cerebrais, indicou a abordagem como uma nova oportunidade de vida. Sendo assim, uma nova esperança para esse grande lutador que vem lutando agora pela sua própria vida. E aí, o que você achou desse tipo de tratamento? Deixe aqui nos comentários. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau pessoal!